Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu e Sandra estamos aqui no Bosque da Barra E é onde está acontecendo o evento Domingo no Parque É um evento comemorativo dos 50 anos do Parque Nacional da Tijuca E a gente vai dar uma olhada e mostrar pra vocês como é que é o evento Isso, vamos lá com a gente acompanhar Vamos nessa Aqui a gente pode aproveitar uma visão privilegiada da nossa amada Pedra da Gave Uma das atividades do domingo é uma aula de yoga, olha o pessoal fazendo Domingo no Parque, uma realização da Presumique, Amigos do Parque e Oi FM Aqui no Bosque da Barra com oficina de arte, culinária, espaço sonoro, música Tudo pra criançada, pra família, yoga Então a proposta é nós fazermos esse evento uma vez por mês Numa unidade de conservação Primeiro abração do Parque Nacional da Tijuca Essa foi a primeira proposta que Amigos do Parque sempre idealizou E depois em todas as unidades aqui no Rio E trazendo a criançada, voltando pro parque Voltando essa interação com a família, piquenique Essa é a nossa proposta Ah, legal Sempre duvidando Sempre duvidando Sempre duvidando I can feel happy Felicidade, felicidade You can feel happy Felicidade She can feel happy She can feel happy Felicidade Oh, oh, oh Felicidade Felicidade, felicidade Eu vou bem, mas você não vai Desse jeito sua casa cai Meu amor Por que tanto medo Que dá um dia seu de Robto E te levar pra longe daqui Vamos ver o mundo E fazer de tudo Ó, pessoal, ninguém vai passar fome aqui Que tem uma pé dando Ana Maria Dá uma olhada só Então, galera, muito obrigado Foi ótimo A gente tá aqui com esse projeto do Bingo no Parque Acho que todo mundo aproveitou bem As crianças Os pais, os avós Todo mundo que tava trabalhando Muito obrigado a todos os monitores Ao pessoal da Jardim Botânico Educação Infantil Essa escola é muito bacana, hein? Quem quiser saber mais Só entrar no site JardimBotanicoed.com.br Amigos do parque Fala, Dani Agradecer o apoio da Secretaria de Meio Ambiente A todo mundo do Bosque da Barra Do Amigos do Parque Preso Nick É isso aí Então, a gente deseja a todos Um ótimo resto de domingo Uma ótima semana pra todo mundo E querendo boa música A nossa casinha 102,9 FM Aqui no Rio Arroi FM Valeu, galera Valeu Obrigado Valeu Valeu Mas você não vem Mas você não vem Sempre duvidando Sempre duvidando Sempre duvidando Sempre duvidando